Olá, Deus abençoe você, mais este vídeo do canal Milk. Bem, outra característica da mulher é a generosidade. A mulher tem este olhar mais clínico e mais sensível para esta questão da generosidade. Olha com mais afeto, com mais carinho, com mais precisão, como eu já falei, com um olhar mais clínico. E aqui eu poderia citar uma personagem que se encontra lá no livro de Atos. A sua história se desenrola no capítulo 9 de Atos, do verso 36 a 44, que é tábita ou chamada de dorkas, que demonstra lá a generosidade desta mulher. Como ela adoeceu e acabou falecendo, e os discípulos foram ao encontro de Pedro para que Pedro orasse, para que ela viesse a ressuscitar, como assim aconteceu. Mas tirando a questão deste milagre, o que é notado ali no versículo 36 do capítulo 9, é a generosidade que dorkas demonstrou durante o percurso da sua vida. Então, a mulher tem esta característica peculiar, que é a generosidade. Então, parabéns a todas as mulheres, porque todo dia é dia da mulher. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.